Você é surpreendida por uma visita inesperada? Ou resolveu chamar alguns amigos para uma reunião em sua casa de última hora? Que tal preparar um patê de ricota com marge creme de cebola? É muito gostoso e rápido de fazer. Separe creme de leite Nestlé, marge creme de cebola, ricota e cebolinha verde. Em um recipiente, misture o creme de leite Nestlé, o marge creme de cebola, a ricota e a cebolinha verde picada. Marge creme de cebola é o segredo para deixar seu patê com aquele sabor especial. Além de deixar uma textura incrível em suas receitas, também pode ser consumido como uma deliciosa sopa. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por cerca de duas horas. Está pronto seu patê de ricota com marge creme de cebola. Ele pode ser servido de várias formas, usando bicos e sacos de confeitar, como recheio, ou acompanhado de pães, torradas e vegetais. Use a sua criatividade. Seus convidados vão adorar!